Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui Mamãe, mamãe, não chore Pegue os bandos pra lavar Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais, não adianta Eu tenho um beijo preso na garganta E tenho um jeito de que não se espanta Braço de ouro vale 10 milhões Eu tenho corações fora do peito Mamãe, mamãe, não chore, não tem jeito Pegue os bandos pra lavar E aqui na guitarra E aí Eu tenho um jeito de que não se espanta Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aí Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui Mamãe, mamãe, não chore Pegue os bandos pra lavar E eu roubo assim Veja as contas do mercado Seja feliz Seja feliz Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais, não adianta Eu tenho um beijo preso na garganta E tenho um jeito de que não se espanta Braço de ouro vale 10 milhões Eu tenho um coração fora do peito Mamãe, mamãe, não chore Não tem jeito Pegue os bandos pra lavar E eu roubo assim Leia, eu viro a rota Virgem e o grande do céu Eu por aqui vou indo muito bem Vez em quando eu brinco com a pau Na cidade que eu plantei pra mim Na cidade que eu plantei pra mim E que não tem mais fim Não tem mais fim Não tem mais fim E que não tem mais fim E que não tem mais fim Amém.